Economia com ela, Juliana Rosa, hoje é excepcionalmente gravado. Juliana Rosa, manda o teu recado. Boa tarde, Oineg, Fábio, Débora, boa tarde para o nosso ouvinte da rádio Band News. Pois é, o presidente Lula voltou a defender hoje que gastos em saúde e educação são investimentos. E ele vem batendo nessa tecla, ontem falou nisso de novo, logo depois da reunião com os representantes dos bancos, com a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN e os CEOs dos principais bancos do país, numa conversa que precisa ter o entendimento de que, inclusive, para baixar juros, que foi a pauta que ele teve, o presidente, a equipe econômica com os bancos, uma das questões fundamentais é a questão da segurança com o compromisso do governo em equilibrar as contas do país. Esse é um debate grande, ontem o ministro Haddad voltou a dizer que tem, sim, um compromisso, que tem uma garantia de vida longa do arcabouço fiscal, mas ontem mesmo, por exemplo, saiu aquela notícia do jornal Estado de São Paulo, depois confirmada, que o governo enviou para o Congresso dois projetos de lei para poder fazer com que empresas estatais dependentes financeiramente do Tesouro Nacional saiam do orçamento convencional. Então, por mais que o Haddad ontem tenha falado que a ideia não é tirar essas empresas das regras fiscais, é fazer uma espécie de transição para que as empresas estatais tenham, aos poucos, uma melhora de saúde financeira, é claro que no meio dessa desconfiança toda e essas falas do presidente Lula em relação à crença de que o equilíbrio fiscal é importante para a gente ter inflação baixa, juros menores e manter o crescimento do país, isso vai gerando ruídos. Inclusive o presidente da FEBRABAN ontem falou que era importante na saída ali da conversa com o presidente Lula que houvesse um compromisso fiscal e que houvesse um esforço para evitar ruídos. Então, essas falas do presidente Lula reforçam os ruídos, reforçam a desconfiança desse discurso da equipe econômica, que é do compromisso e entregar medidas para conter o crescimento de gasto público e o quanto que politicamente a equipe econômica vai conseguir avançar com essa agenda, que é fundamental para o país fazer uma escolha de caminho. Ou continuar empurrando com a barriga e a gente ver esse crescimento de desconfiança impedindo um crescimento maior da economia, um juro menor, ou fazendo a escolha difícil de decidir aonde gastar e com isso promover uma melhora de confiança, ajudar na baixa do dólar. Isso vai possibilitar a queda de juros no ano que vem, quem sabe até a conquista do grau de investimento. É uma escolha e a gente agora continua acompanhando para ver qual vai ser a escolha a partir de declarações que não têm ajudado a melhora dessa confiança no equilíbrio fiscal. E aí Obrigada.